O inverno não costuma ter um horizonte muito atrativo. O tempo seco, estiagem, queimadas, tudo parece meio cinza, sem graça. Mas é também nessa época que acontece uma das floradas mais belas da cidade. Árvores que encantam e trazem um pouco de cor em meio a uma selva de pedra. Eles transformam a paisagem urbana e enchem os olhos de beleza. E entre tantas cores, essa daqui é ainda mais especial. O IP amarelo foi escolhido para representar o Brasil. E carrega como significado riqueza e prosperidade. Assim como na nossa bandeira. Mas para que floresça é necessário todo um cuidado especial. Ela tem que ser cuidada nos primeiros três anos. Esses cuidados vão desde a irrigação regular, enquanto não chove. E uma adubação periódica com esterco curtido a cada três meses. Além da elegância dessas flores, o plantio das árvores é extremamente necessário para a cidade. Os benefícios vão desde a melhora da qualidade do ar, como também ajuda a reduzir o impacto ambiental na região. A gente pode elencar aqui uma série de benefícios que as árvores trazem. Mas eu gostaria de ressaltar um aqui, que realmente é esse de embelezamento que acaba fazendo bem para o espírito. A gente está vivendo num momento tão ruim das relações de intolerância. Uma cidade bem arborizada, uma rua bem arborizada, dá uma amenizada nessa questão social que a gente está vivendo. E para que Rio Claro continue com esse espetáculo todos os anos, é necessário que haja planejamento e incentivo. E assim, a história da cidade se entrelaça com a vida desses IPs. Se nós tivéssemos a capacidade de fazer uma legislação adequada, de um IPTU verde, delegando isso para que a pessoa plante e cuide dessa árvore, com uma diminuição do seu tributo urbano, nós poderíamos ter uma cidade mais bem arborizada. Se você põe dinheiro no bolso do cidadão, ele vai cuidar do verde da árvore de uma maneira completamente diferente.